Os meninos da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tapam nervoso no rabo dessa gostosa Calma, desgraçado, sem agressividade Bate na minha bunda, me come até mais tarde Me bota de lado, na seta de quatro Me chama de puta, fode, fode, desgraçado Ele me botou, ele me socou Foi tanta maceta de quimbra